Hoje o assunto é a minha opinião sincera em morar em Caxambu, agora em 2021. Será que vale a pena ou não vale a pena morar em Caxambu em 2021? Eu moro aqui em Caxambu já deve ter uns seis anos. Então eu já tenho propriedade para falar se vale a pena ou não vale a pena morar aqui em Caxambu. Quando eu vim morar aqui, era 2015, né? 2015, já tem bastante tempo. Na minha opinião, em 2015, ainda valia a pena morar aqui. Ainda valia a pena morar aqui em Caxambu em 2015, porque preço de mercado, preço de gasolina, preço de aluguel, moradia, ainda compensava morar aqui. Mas hoje em dia, hoje em dia, eu não acho que vale tanto a pena. Eu não acho que o custo-benefício não está valendo muito a pena, não. Porque de uns anos para cá, só veio decaindo. E o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu estou vendo aqui presenciando na cidade, que está caindo cada vez mais, a população está diminuindo cada vez mais, o pessoal está saindo fora. Porque em relação a emprego, a emprego e comida, gás, gasolina, aluguel, está muito inviável. Na minha opinião, está inviável de se morar mais aqui, morar aqui em Caxambu. Só veio decaindo a cidade, deu uma melhorada com o Diogo. Só que até o turismo aqui está meio fraco, cara. Eu estou achando o turismo aqui bem fraco também, claro, por causa da pandemia, veio destruindo de vez, né? Veio acabando com a cidade de uma porrada só. Veio quebrando feio. Mas vamos ver se tomara, creio eu, eu quero, eu faço de tudo aqui, eu posto, eu tenho uma página aqui voltada ao turismo. Eu faço de tudo para melhorar o turismo na cidade. Mas só que a cidade também não vive só de turismo, né? Tem que ter outras coisas, né? Tem que ter emprego, tem que ter... Aqui, além de não ter emprego, eu estou misturando um pouco os assuntos aqui, porque é uma coisa, porque eu estou fazendo sem roteiro, né? Eu vou pensando e vou falando. Aqui, vou atravessar aqui, vou voltar por aqui mesmo. Opa! Voltando a falar. Aqui a oportunidade de emprego é escassa e oportunidade para quem quer abrir o próprio negócio, para quem quer abrir o próprio negócio aqui também, é complicado. O cara pode vir aqui com bala na agulha para abrir uma empresa boa, pode vir aqui pesadão mesmo, mas, mesmo assim, é meio difícil a pessoa conseguir crescer aqui, porque é meio que parece ser um cartel, né? E as pessoas, os próprios moradores parecem que não querem que a cidade cresça, né? Não querem que a cidade evolua. Aí fica difícil, né? Mas, apesar dos apesares, deixa eu trocar de mão aqui, meu braço está doendo. Agora eu troquei de mão aqui, que meu braço estava quase caindo no chão. Está um peso, a cambeira fica pesada depois de um tempo, né? Mas, apesar dos apesares, é o que eu estava falando, é que, mesmo estando não muito legal para se viver aqui em Caxambu, eu ainda recomendo a cidade. Com toda a força do meu coração, eu recomendo a cidade. Isso vale para quem mora numa grande cidade, uma metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro, Rio de Janeiro principal. Eu acho que aqui não está tão bom de morar, mas, se você for olhar direitinho, em São Paulo ou Rio de Janeiro, creio eu, principal é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é mais complicado. Aqui. Nossa, tem um morro aqui, vou ter que subir um morro pedalando. Estou gordo, está difícil de manter a forma. Muito tempo que eu não ando de bike. Mas, voltando a falar, Rio de Janeiro, isso aqui dá de um bilhão a zero no Rio de Janeiro. Isso aqui é Caxambu, em comparação ao Rio de Janeiro. Apesar de tudo estar caro aqui, aqui ainda é um lugar tranquilo, bom para se viver. Em relação à violência, é zero. Tem uns furtos, uns noiazinhos, coisa pouca. E, em relação ao Rio de Janeiro, em maioria dos aspectos de tudo, de trânsito, de tudo, olha o trânsito aqui, não tem nada. É muito mais tranquilo que Rio de Janeiro, claro. Mas, em relação, vou falar uns pontos negativos aqui de Caxambu. Atual, né? Que não era assim, e agora está assim. É que... O hospital já não está grandes coisas. Como eu disse, gasolina, gasolina está absurdo. Isso deve... Isso está em qualquer lugar do Brasil também, né? Até no Rio de Janeiro, mas... Aqui está bem difícil mesmo você manter aí. E outra coisa aqui, que é um dos pontos mais negativos aqui na cidade, é o mercado. O mercado aqui... Só tem um mercado para a cidade inteira, praticamente, né? E eles põem o preço que eles acham conveniente para ir para as pessoas. E os preços do mercado aqui é surreal. É doideira. Vale a pena você que tem... A pessoa que mora aqui tem um carro, vale a pena ir em Água de Contendas. É um bairrozinho de concessão do Rio Verde, aqui perto, uma cidade vizinha. Lá é mais barato que aqui. Ou vale a pena até mesmo se for fazer uma compra bem grande. E no Atacadista, que tem em São Lourenço. Porque comprar aqui, no Caxambu, a pessoa vai passar perto. Porque é tudo muito, muito, muito acima do valor. E eu não estou me referindo a só mercado também, não. Estou me referindo... Estou me referindo também a... Material de construção absurdo. Eletrônica, nem se fala. Vai comprar um mouse aí, que você paga 20 reais em qualquer lugar, e vai pagar 45 aqui. É mais ou menos nesse naipo aí. Em relação a... Nossa, esse barulho da bicicleta é chato, hein? Em relação a preços aqui, está muito surreal. E está praticamente inviável para se viver aqui. Comprar e manter uma vida aí, mais ou menos, aqui, né? E é uma coisa que é bem louca. Porque você não tem emprego, certo? Então, não tem emprego. Você não tem oportunidade de ser um micro empresário aqui. Porque o mercado aqui não deixa você entrar. Você entrar aqui no mercado, você não tem como entrar. Você não tem emprego. Você não tem... Não tem como ter uma renda, mais ou menos. Só as pessoas que têm nome aqui, que têm credibilidade na cidade. Isso daí é certo. Cidade pequena, né? Fato. Então, você fica o quê? A mercê. Uma barulheira, né? Mas fazer o quê? Então, você fica sem ter a opção de ter uma vida digna e melhor aqui, né? Se você já vier com o emprego certo para cá, já vir bem pesado aí com investimento multimilionário. Mesmo assim, quando vem uma empresa, teve já com mercado, farmácias, já vir aqui, passa a ficar anos e anos e anos na justiça para conseguir abrir aqui uma empresa aqui na cidade. Aí, eles impedem tudo. Não sei o que aqui acontece, que parece que as pessoas aqui não querem que a cidade evolua. E isso daí que eu estou sentindo. E eu, futuramente, estarei... Estou falando pausado assim porque estou meio cansado aqui de pedalar. Eu estou pedalando já há um bom tempo. Nossa! Veio que está fazendo racha aqui. E eu, futuramente, creio que eu vou sair daqui de Cachambu. Eu não vou sair agora, né? Vou ficar um bom tempo aqui ainda. Até me estabilizar, vou juntar um dinheiro. E vou procurar um lugar aí, algum lugar aqui no Brasil, que seja melhor para se viver. Procurar qualidade de vida e oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque Cachambu já deu. Então, eu vou correr atrás, eu e minha esposa. Eu e a Niki vamos correr atrás aí com o nosso filhinho, o Rael. E a gente vai correr atrás aí de procurar um lugarzinho melhor para se viver. Não é agora porque, como eu disse, tem que juntar um dinheiro ainda, né? Porque a gente não pode fazer nada precipitado. E, futuramente, estamos aí indo para outra cidade aí do Brasil. A gente não sabe, tem que pesquisar, né? Tem que estudar, tem que ser tudo feito com cuidado. Para a gente fazer as coisas certas, né? E aproveitando, fazendo o vídeo aqui, estou mostrando um pouco da cidade aí para vocês, de fundo aí. Agora, eu vou subir aqui na contramão. Vou trocar a mão, vou trocar o braço também de novo aqui, senão vai cair minha mão fora, porque está muito pesada a câmera. Vou trocar aqui de mão. Aproveitando, eu falo outro ponto negativo aqui de Cachambu, que eu acho também ruim. É a mobilidade de bike. Aqui na cidade, aqui, só dá para se andar de bike mesmo, no centrão. E todos os bairros que têm um aluguelzinho mais em conta, você vai ter que subir morro. Se não tiver carro, você vai ficar com a perna malhada. Porque a maioria dos bairros aqui, você tem que subir morro, morro alto. E é complicado. E o aluguel aqui está em média, mais ou menos, de R$ 500,00. Você encontra uma casa bem humilde, bem na periferia da cidade. E no centro, você vai encontrar a casa aí de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, no centrão mesmo. Pode encontrar mais barato, mas vai encontrar kitnetzinha pequenininha. Creio eu que é isso. E o preço de aluguel aqui, eu acho bem salgado para a cidade, que não tem nada, praticamente. Só tem tranquilidade. Também ninguém vive só de tranquilidade, né? As pessoas precisam de comer, de pagar as contas. E é isso aí, minha opinião sincera sobre Cachambu. Mas eu estou falando só umas poucas coisas, né? Mas tem outros pontos negativos. Tem bastante pontos negativos e um monte de pontos positivos também. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo. E eu vou fazer um vídeo mais elaborado com o roteiro. E falar alguns pontos positivos e negativos de morar em Cachambu. Esse aqui foi um vídeo mais... Mais abafando mesmo, sobre a minha experiência de morar aqui seis anos em Cachambu. E em breve eu vou fazer um vídeo mais elaborado. Valeu? Se inscreva aí, curta aí o canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Aí está um vídeo bônus aí para quem quiser matar a saudade aí de Cachambu. Esse aqui é o videozinho que eu vou fazer para vocês aí, ó. Escadaria lá embaixo, ó. Pena que essa fiarada está atrapalhando. Então o ponto aqui não é muito bom. E lá o Cristo. Pena que essa fiarada está atrapalhando. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri